Música Está sendo apresentado aqui na delegacia do primeiro distrito policial novamente ele, o Pepeu. Segundo informações ele teria entrado em uma residência de uma mulher aqui no bairro da Esperança. A vítima reconheceu ele aqui na delegacia nesse exato momento, conversando com a equipe da força tática. O Pepeu que com certeza deveria estar aí em prisão domiciliar por conta aí... Olha aqui o roteador do Pepeu, roteador aqui do Wi-Fi. É rapaz, aqui na perna do Pepeu tem um roteador do Wi-Fi. Quem quer ser roteado aí pelo roteador do Wi-Fi meu filho? Só o Pepeu tem aqui. E nesse exato momento ele está sendo apresentado novamente. Pepeu rapaz, infelizmente decidiu levar a camisa aí para esse rumo, envergonhando a sua família. E está sendo apresentado aqui na parede das lamentações. Pepeu, a respeito dessa moto aí, qual é a tua participação? Diz que você estava praticando assalto também lá na cidade de São Luís Gonzaga? Procede essa informação, Pepeu? A vítima ali reconheceu. Essa situação que você pratica assalto aqui na cidade, Pepeu? Está aqui, o Pepeu permaneceu calado. E você, guerreiro, tem alguma coisa a falar aí? Procede essa informação de assalto? Nada a declarar? Está arrependido? Está aqui, eles não quiseram falar nada, estão de bico calado, mas o certo é que a vítima acabou reconhecendo. O Pepeu, juntamente com o seu parceiro aí. Vamos sentar e conversar aqui com a vítima, ela porque preferiu não ser identificada. Você reconhece que foi o Pepeu? Ele foi, ele que entrou lá no bar que a gente estava. Como foi que aconteceu isso aí? Não, a gente estava bebendo lá no bairro da Esperança, aí estava só entre amigos mesmo. Aí ele chegou, aí ele ficou um pouquinho lá, aí ele saiu. Quando ele saiu, demorou umas horinhas, a gente quis ir embora. Quando a gente saiu, a gente percebeu que a moto não estava mais lá na calçada. Qual é a sua motocicleta? É uma pop vermelha, pop 100. Como é que você achou o trabalho da polícia aí ter recuperado sua motocicleta? Foi rápido. Você conhece ele? Não. Nunca nem tinha visto? Nunca nem tinha visto. Eu vi lá porque eu reconheci por causa que os meninos falaram, Ah, Pepeu é um da tornozeleira, eu lembrei da tornozeleira. Aí reconheceu ele aqui com o roteador do Wi-Fi, né? É. E aí recuperou de imediato, né? É. Está aqui, a vítima reconheceu o Pepeu. O Pepeu que nesse exato momento está sendo apresentado aqui na delegacia do primeiro distrito policial. Ele que foi detido por parte da equipe lá na cidade de São Lisgonzaga do Maranhão. E vou ver o que ele tem a falar. A vítima ali reconheceu o Pepeu. Bom, não fui eu não, senhor. Ela está mentindo aí, Pepeu? Bom, não fui eu não, senhor. Você estava onde? Quatro e meia da manhã? Estava na presidela lá, senhor. E essa onda que diz que você vem praticando assalto na cidade? Porra de assalto, senhor. Porra de assalto, não. Está ameaçando, né, Pepeu? Um. Um. Um.